Tá 28 né, tá quente, pronto, que você vai encher, deixa ele sempre assim ó Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, peço desde já que vocês se inscrevam e comentem aí a opinião de vocês a respeito do nosso bate-papo aqui hoje, tá legal? Gente, esse vídeo aqui é inicial aqui com o Motovlog, no entanto eu vou estar apresentando aí um produto pra vocês Então eu vou mudar aqui a modalidade de Motovlog pra um, digamos que review mesmo, entendeu? De um compressor da Xiaomi que eu comprei na AliExpress, tá? Eu já falei sobre esse compressor, no entanto foi uma fala preliminar né, porque ele ainda estava pra chegar E agora como ele chegou, eu resolvi aqui gravar um conteúdo mais bacana aí pra vocês E vocês assistirem aí, tirarem as próprias conclusões aí a respeito do produto, tá legal gente? Então é isso gente, vou mudar aqui a modalidade Lembrando que eu vou deixar esse vídeo aqui, digamos que em três partes Essa primeira inicial em Motovlog A segunda Com esse, digamos que, tutorial pra vocês E a terceira, o teste do produto, tá legal? Então vai ser tudo aí, unificado em um vídeo só Espero que vocês gostem Comentem a opinião de vocês e vamos pra próximo passo aí Valeu! Aqui eu vou estar apresentando desse ângulo aqui melhor pra vocês o produto, tá? É uma embalagem bem simples, tá? Vem tudo em mandarim, em chinês, enfim Aqui as especificações de bicicleta, moto, carro e bola Aqui gente, é um ponto interessante, tá? Que isso aqui é um produto bem útil, não só pra quem tem esses três indicados aqui Pra quem tem piscinas, pra quem tem criançada em casa É muito bom, muito bom mesmo, tá? Pra você encher piscinas, aqueles castelinhos de bolinha Essas coisas assim, que a criançada costuma gostar bastante Então assim, é um produto, essa empresa aqui é uma subsidiária da Xiaomi Então tem a qualidade da Xiaomi que é muito boa Dispensa comentários E é isso Deixa eu abrir aqui a caixa pra vocês, tá? Como vocês podem ver Como eu falei, é uma caixa bem simples É, vem aqui esta... É tipo um... Uma bolsa, né? Alguma coisa assim pra gente colocar Então assim, vem esta bolsa Aqui vem O equipamento Aqui dentro aqui tem só umas especificações lá no fundo Também não é em inglês É em mandarim Ou chinês, né? Não sei bem Então assim, a embalagem é bem simples, tá? Simples mesmo Aqui Isso aqui de lado Aqui ele está no caso desligado, né? Quando você tira aqui a mangueira Ele liga, ele liga, tá? Painel, gente É um painel bem simples No entanto, bem interativo, tá? Bem bacana mesmo Aqui você tem as especificações de luz Aqui Aqui Então aqui Aqui você muda Se você quer bicicleta Pega aqui o ângulo bem Se você quer bicicleta Moto Carro Ou bola Então É bem bacana mesmo Essa interacividade aqui do painel E a coisa A sua necessidade Você regula Que você Altera aqui E aqui você Mais ou menos, né? Se você vai querer mais Psi ou menos Aqui, gente Ele está com a luz Já Amarela Laranja, né? Porque eu já usei ele bastante Já fiz vários testes, tá? Aqui Calma aí É o carregador tipo C, tá? Tem umas versões É uma versão anterior a esta Que é carregador tipo B Mas esse aqui já é o tipo C Mas não muda quase nada, né? Aqui, como vocês bem sabem É um compressor, né? Então Ele capta o A E Quando você for usar ele É importante Que você Sempre deixe ele Assim À vontade Porque Por exemplo Você vai encher uma bola Um exemplo Você não vai ficar seguro aqui, ó Porque aqui você está obstruindo A A entrada de A Que ele capta o A, né? Então isso é bem Interessante Você ficar ciente Caso alguém não saiba, né? Que Ele capta o A aqui pelas laterais Então É isso, tá? Aqui é uma entrada Eu esqueci o nome dessa peça aqui Mas é padrão, tá? Nesses bicos de De pneus Enfim É que eu não estou achando aqui agora Eu não sei se Eu perdi Veio aquele de encher a bola, tá? É que Vem na caixa Que eu não achei agora Na hora de mostrar pra vocês E outro detalhe O que não vem na caixa É o carregador tipo C, tá? BC É... Não veio Mas isso aqui é uma coisa Que pra mim não foi problema Porque a gente costuma, né? Ter em casa Eu gosto de ter Esses carregadores separados Por exemplo O que eu carrego As minhas baterias O que eu carrego Meu powerbank Então assim Eu costumo ter um pra cada Pra não ficar, sabe? É... Espetando aí Às vezes o do celular Que é o que eu tenho mais cuidado Que é o cabo original, né? Que é o Fast Charge Então eu tenho muito cuidado Então eu gosto de separar Então sempre eu tenho Esses cabos em casa, tá? Acho que quase todo mundo tem, né? De um celular antigo, enfim Mas é isso, gente É... Eu vou ligar ele aqui Só pra vocês verem Mas vocês também vão poder Ver o barulho dele no teste É um pouco barulhento, tá? Mas... Dito o que A funcionalidade dele Tem que ser mesmo, né? Não existe compressor silencioso Bem barulhento mesmo Mas é isso Maravilha, gente Então é isso Eu vou deixar agora aqui A sequência do vídeo Eu calibrando o pneu da moto Pra vocês darem Uma analisada E tirarem as suas próprias Conclusões Tá legal, gente? Então é isso Bom, pessoal Dando sequência aqui ao vídeo, tá? Aqui eu tô com Com o compressorzinho, tá? Agora eu vou fazer aqui O teste pra vocês Lembrando que Nesse exato momento O pneu tá quente, tá? Então não é o aconselhável Você Calibrar o pneu Quente, né? Então assim Aqui é só um teste mesmo Pra vocês Verem A funcionalidade aí Do Do produto, tá? Então assim Aqui Agora eu vou aqui Programar pra Moto, tá? Acho que se eu não me falha A memória Deixa eu ver aqui A especificação Deste Deste Do pneu dianteiro Deixa eu ver Dianteiro frio 29 PS 29 PS Ó É porque ele tá quente, né? Você não pode confiar Nessa numeração Que vai aparecer aqui Pra vocês Aqui eu vou colocar Colocar as 29 Ou melhor Colocar 28, né? Tá quente Pronto Aqui você vai encher Deixa ele sempre assim, ó É bom você colocar Se possível Colocar um papelão aqui Alguma coisa Quer ver? Até isso aqui, ó Ele é até rápido, tá? Eu vou pausar o vídeo Aqui pra vocês E Dar sequência Logo mais, tá? Gente, voltei Eu vou deixar ele com 26, tá? Porque como eu falei Ele tá quente, entendeu? Eu não vou Arriscar, entendeu? Porque como eu falei Não é aconselhável Você Calibrar ele É Com pneu quente, tá? Então é isso, gente Esse é o vídeo Que eu queria trazer pra vocês Espero que vocês tenham gostado Comentem aí a opinião de vocês, tá? Se vocês gostaram do produto Se não E é isso Até o próximo vídeo Eu fui GoPro Parar de gravar E aí E aí E aí E aí E aí